Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos aprender a modelar e animar o tapete do Aladim, vamos animar ele sobrevoando um local. E eu gostaria de, antes de mais nada, que você que nos acompanha se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. E também deixe o seu like aí no nosso vídeo para já garantir o seu like, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente deve levar em consideração é que hoje eu vou reforçar com vocês o uso dos modificadores. O que são os modificadores, Daniel? Os modificadores são as ferramentas que deformam qualquer objeto 3D. Dentro do 3ds Max em específico nós temos vários modificadores e hoje nós vamos ver os principais deles. Eu vou fazer aqui uma espécie de uma viagem com vocês para a gente poder entender um pouquinho mais a função dos modificadores. A modelagem do tapete é relativamente fácil. Como vocês podem ver é um objeto retangular. Então nós lembramos aqui logo de um box ou de um plane. Então nós temos essa visualização inicial. O que eu quero reforçar com vocês também é que os modificadores, eles nos auxiliam na modelagem porque eu posso cancelar a qualquer momento. Então quando eu vou adicionando os modificadores, eu vou deformando o meu objeto e a qualquer momento que eu penso assim, ah, eu quero tirar essa deformação, não gostei dela, eu posso simplesmente cancelar. Então vamos ver isso como que vai funcionar na prática. Primeira coisa, eu preparei para vocês aqui a textura do tapete, para a gente poder criar esse tapete. Então vamos lá na nossa pasta, vocês podem baixar essas imagens aqui lá no nosso site, vou deixar o download para vocês. E eu criei aqui, deixei as referências já separadas. Temos aqui o tapete, o tapete na forma mais 3D dele, digamos assim. E temos o tapete na forma mais de desenho, que tem essa textura aqui. Então eu criei essa textura aqui para vocês, tem a pasta texturas. E deixei aqui para vocês o tapete e também o editável, o formato PSD. Se caso vocês queiram modificar aqui alguma coloração, está disponível aqui na pasta do Photoshop. Então temos o tapete aqui na forma real e a criação que eu fiz aqui de um desenho simples para vocês. Então voltando lá no 3ds Max, a primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar um plane à nossa cena. Então criamos aqui um plane simples, pode ser um plane quadrado mesmo, não tem problema. Tirei o segmento dele, como vocês podem ver aí, não há nenhum segmento agora. E vamos arrastar a nossa imagem para cima desse plane. Então vamos abrir a pasta, vamos lá na pasta textura e arrastamos a imagem tapete para cima desse plane. O próximo passo agora é deixar isso aqui proporcional. Então vocês podem aumentar aqui tanto na direção X ou na direção Y para deixar aqui uma certa proporção no tapete. Eu vou deixar nesse passo aqui que está razoável. Agora eu vou apertar o botão J para poder sumir com essas marcações da lateral. Botão F4 para visualizar essa marcação do wireframe. E o botão G para sumir com o grid. Vou aumentar aqui mais um pouquinho a escala. Ok. Agora nós vamos adicionar o nosso primeiro modificador. Vocês podem converter qualquer objeto para poder editá-los, vocês podem converter como editable poly. Só que isso aqui é uma opção sem volta. Quando você converte o objeto, não tem como restaurar esse plane aqui para o estado inicial. Para a gente poder restaurar, nós vamos adicionar um modificador. Então vamos aqui em Modify, Modify List e selecionamos lá na letra E, Modificador, Edit Poly. Ao adicionar o Edit Poly, eu já posso editar aqui através do Selection. Então temos aqui o painel Modify Selection. E nesse painel nós temos aqui as Eds, por exemplo. Então para a gente poder fazer aqui umas conexões de uma forma mais rápida, com a nossa ferramenta Connect, que vocês já conhecem bem, eu vou abrir aqui o painel do Graphic Modeling. Vamos aqui na aba Modeling. A aba Modeling já está com a Edge habilitada. Vamos aqui em Shift Loop e selecionamos aqui os recortes através da ferramenta Shift Loop. Eu vou recortar as bordas aqui do tapete. Veja que recortamos aqui rapidamente. Ok. E agora só deletamos esses polígonos aqui das bordas. Então vamos selecionar todos esses polígonos aqui e Delete. A ferramenta Delete já vai adicionar essa exclusão aqui para a gente. Ok. Próximo passo, eu preciso deformar esse tapete. Eu quero criar várias ondulações sobre esse objeto. Então eu tenho que dividir esse objeto. Então vamos aqui no nosso painel mais uma vez, Edit Poly. Selecionamos Edge. Selecionamos duas Eds da lateral, por exemplo. Vamos aqui em Connect. E eu vou adicionar alguns segmentos. Então vamos colocar aqui uma quantidade X de segmentos. Estou adicionando aqui 64. E na outra direção, mesmo procedimento. Vamos aqui em Connect. E adicionamos uma quantidade X de segmentos. Aqui eu estou adicionando aqui 46 segmentos. Ok. Nosso tapete já está bem subdividido. Agora vamos adicionar o nosso primeiro modificador. O primeiro modificador, ele vai criar um efeito de vento. Aquele efeito de ondulação através do vento. Então vamos aqui em Modify List. E eu vou procurar o modificador Wave. Modificador Wave, o próprio nome já diz. São ondas. Então no modificador Wave, eu vou colocar aqui Amplitude. Vou aumentar esse valor de Amplitude 1 e Amplitude 2. Quanto maior a Amplitude, maior será a deformação que o tapete vai sofrer. Então, trabalhamos aqui a Amplitude em um valor razoável. E temos aqui abaixo o valor Phase. O valor Phase cria o efeito de animação. Então nós podemos animar esse valor Phase. Aqui no caso de 0 a 100, nós vamos deixar somente essa quantidade de animação. Então habilitamos o botão Auto Key. Vamos lá no valor 100. E colocamos aqui o Phase em 5. Significa que ele vai trabalhar esses valores. Vai modificar 5 vezes até chegar no valor 100. Então veja que aqui nós temos o Phase já adicionado. Agora vamos ver como que isso fica durante a animação. Clico aqui no botão Animate, no Play. E vejo que a animação começa lenta. Vai indo mais rápido. Vai ficando lenta novamente. Mas eu não quero isso. Eu quero que seja uma animação constante. Com a mesma velocidade durante todo o tempo. Então vamos parar aqui através do Stop. Sair do Auto Key. E vamos habilitar aqui o nosso painel Curve Editor. Abrimos o nosso painel Curve Editor. Agora eu tenho que procurar um modificador nesse painel. Então eu vou vir aqui no painel. Veja que o Plane 001, que é o tapete, está aqui. Temos aqui as transformações, a rotação, a escala e os modificadores. Então dentro de modificadores eu tenho aqui o modificador Wave. Eu vou procurar aqui o menu Phase. Então vamos lá em Phase. Veja que em Phase aparece essa linha aqui. Não dá para ver muito bem, mas essa linha vai subindo aqui levemente. Selecionamos os dois pontos, clicamos sobre o botão Set Tangents to Linear. Então deixamos essa animação agora linear. Vamos ver mais uma vez aqui através do Play. E veja que agora ela é constante. Ela não tem aquela aumento e redução de velocidade. Perfeito. O próximo passo agora é deformar um pouquinho mais esse tapete. Eu quero criar um efeito de turbulência. Então vamos aqui em Modify List. E eu vou adicionar a ferramenta, o modificador Noise. Vamos procurar aqui na letra M. Noise. Vou desabilitar o Wave para a gente poder perceber claramente. Vou aumentar o valor Z aqui em Strange. Vamos colocar um valor mais alto, mais ou menos aqui 60 cm. E em Scale, eu vou reduzir a escala de 100. Vou colocar aqui uma escala menor. Veja que o Noise deforma o tapete aqui totalmente. Mas eu também não quero uma deformação tão grande. Eu vou vir aqui em Z. Vou reduzir essa deformação. Eu quero criar somente leves ondulações aqui para poder fazer aquele efeito de deformação. Aqui também nós temos a animação. Se eu habilitar aqui a opção Animate Noise, nós vamos ver que o Noise ele será animado. Vejam aí que ele vai animar já para a gente. E essa animação ela já vem pré-configurada aqui. Só que eu não quero essa animação. Vou deixar desabilitado. Vou animar somente através do Wave. Então volto aqui, habilito o Wave novamente e vejo que agora vai ocorrer aqui a animação. Agora um efeito muito interessante e que acontece na verdade nos tapetes é aquele efeito que o tapete enrola. Então para poder exemplificar para vocês aqui, eu vou criar aqui abaixo. Vou criar um novo Plane. Esse Plane já está subdividido. Nesse caso aqui não. Então eu vou adicionar divisões a ele. Veja que eu vou adicionar aqui algumas divisões. Agora eu vou aplicar o modificador Bend a ele, que será o próximo modificador que nós vamos aplicar ao tapete. Isso aqui é só para explicar para vocês. Então adicionei o modificador Bend. Vou aumentar o ângulo de curvatura. Vamos aqui em Bend Access e marcamos qual a direção que eu quero curvar o meu objeto. Então aqui eu tenho a direção Y e a direção X. No meu caso eu já percebi que é a direção Y, porém aqui em Direction vamos colocar 90. Então 90, veja que o tapete aqui ele vai enrolar. Só que nesse modo que o tapete enrola, ele passa dentro dele mesmo. Vejam aqui que ele acaba interpolando aqui nesse caso. Então eu tenho que voltar aqui no meu Plane, adicionar um novo modificador a ele. Vamos lá no modificador FFD 2x2. Selecionamos os Control Points de uma das bordas, nesse caso que é essa borda. E eu vou subir levemente aqui, vou subir alguns centímetros. Veja que eu subi aqui um pouquinho só. Agora mais uma vez ativo o Bend e veja que o tapete agora ele não cria aquele efeito de interpolação. Ele não passa dentro dele. Agora sim eu posso enrolar o tapete aqui o quanto eu quiser. Só que eu não quero enrolar o tapete por completo. Eu quero enrolar somente a frente dele. Como nesse caso aqui para vocês, para eu entender melhor, eu queria dobrar somente essa parte da frente dele aqui, criando um efeito de dobra. Então voltamos lá no nosso efeito. Vamos aqui em Bend. Eu vou ativar aqui o valor Limit Effects. Limit Effects eu tenho como limitar ou do lado direito ou do lado esquerdo ou dos dois lados. No meu caso aqui, Upper Limit, eu vou testar esse valor. E eu vejo que aqui eu consigo editar do meu lado esquerdo. Então no Upper Limit eu já consegui editar perfeitamente. Agora vamos aqui em Bend Axis. Selecionamos Gizmo e levamos o Gizmo para a lateral. Então observem que agora eu consigo curvar somente essa frente aqui do tapete. E vai fazendo aquele efeito aqui do tapete enrolando. Vou deixar aqui mais ou menos nesse ponto aqui. E eu vou fazer esse mesmo efeito no meu tapete. Para poder agilizar um pouco as coisas, eu vou copiar esse Bend aqui. E vamos colar lá no tapete para ver o que acontece. Então vamos dar um Pest aqui. E vejam que ele copiou o mesmo efeito aqui para o tapete. Isso é bom, que agiliza aqui a nossa modelagem. Então vejam que agora o tapete tem aquela curva na frente. E vai gerar aquele efeito de ondulação através do vento. Agora um outro efeito que eu gostaria de fazer também, é aquele efeito de esticamento. Onde as pontas do tapete elas esticam. Então para isso eu vou desabilitar os modificadores. Vamos deixar somente aqui o Edit Poly. Já que o Edit Poly ele retorna para o plane normal. E agora eu vou adicionar aqui o modificador tape. Então vamos lá no Modify List, letra T. Adicionamos o modificador tape. No modificador tape, mesma forma que o Bend. Temos que aumentar o valor Amount e testar aqui as direções. Então na direção primária eu tenho XYZ. Vou marcar aqui a direção Y e a direção X. Eu já percebi que o valor que eu quero é a direção X. Então vejam que ele vai esticar uma das pontas, uma das laterais. E nós temos aqui a opção Symmetry, para habilitar a simetria. Então assim ele vai curvar as duas laterais. Agora logo abaixo de Amount nós temos o valor Curve, que vai gerar uma curva suave. Então vamos aumentar aqui o valor Curve, ou reduzir no caso. E vejam que ele vai criar aquele efeito de esticamento, vai esticar um pouquinho o tapete. Eu quero fazer um efeito bem suave aqui. Então temos esse efeito aqui agora de esticar as pontas do tapete. Mais uma vez ativamos Wave, Noise, Bend e deixamos o Taper lá na ponta. Então vejam que agora temos a animação do tapete, com as curvas certinho. E também esse efeito de ondulação do vento. Temos aqui uma boa animação. Ok. O próximo passo agora é fazer aquelas franjas. Se vocês observarem lá na imagem, nós temos essas pequenas franjas aqui no tapete. E essas pequenas franjas aqui eu vou modelar somente um exemplo para vocês, para a gente não demorar demais nessa videoaula. Então eu vou criar aqui para vocês um cilindro. Vamos criar um cilindro. Aliás, vou criar pela esfera. Porque a esfera eu já posso fazer aquela bolinha da ponta. Lembrando a vocês que eu não costumo treinar essas videoaulas antes, então às vezes pode dar uma certa confusão, tá? Eu fico um pouco perdido, mas é natural. Vamos lá. Criei aqui a esfera. Vou reduzir aqui o valor da esfera. Vamos colocar aqui os segmentos, uma quantidade menor, para poder trabalhar aqui. Vou colocar 10 segmentos, por exemplo. Vamos converter essa esfera como de table poly. Então vamos clicar com o botão direito e converter em de table poly. E aqui eu vou deletar esse pontinho de vertex. Deletei, selecionei a borda do meu objeto. Vou puxar aqui para baixo. Está fazendo o efeito aqui daquela franja. Vou aumentar um pouquinho. Aumentar mais um pouquinho. Vamos descer um pouquinho agora com a escala, até reduzir totalmente aqui esse objeto. Então veja que aqui no final, eu vou deixar nesse ponto aqui e vou dar um collapse, para poder fechar essa borda. Agora, para adicionar um efeito a essa franja aqui, nós podemos selecionar essas laterais e aplicar um bevel. Então, bevel aqui, bevel 8, vou colocar um valor baixo. No bevel outline, vou reduzir aqui o valor também. Então veja que vai fazer aqui um efeito como se fosse uma ondulação. Aqui eu posso fazer em todo o entorno do meu objeto. Como vocês podem ver aí, dá para fazer no entorno dele. Eu vou selecionar aqui somente alguns pontos, para a gente poder entender melhor. Vou selecionar essas áreas aqui. Veja aí que vou selecionando em volta do meu objeto e agora aplico o mesmo bevel. O valor aqui já vem pré-configurado. E para finalizar, vamos suavizar esse objeto. Então primeiro, eu aplico um relax. Vamos lá no botão relax. Ok. E em seguida, vamos lá em smoothing groups. Procuramos aqui o menu polygon smoothing groups. E damos um auto smooth. E assim o nosso objeto vai ser suavizado. Agora posicionamos esse objeto. Então vamos lá na vista top. Botão T. Vou desabilitar os modificadores aqui do meu tapete. Então vamos deixar somente no Edit Poly. E posicionamos esse novo objeto no local. Então primeiro eu tenho que girar 90 graus exatos. Com a ferramenta Snap, nós podemos girar aqui perfeito o ângulo. Posicionamos esse objeto aqui no local. Vou puxar um pouquinho essa pontinha, para ficar maior. Posicionamos o objeto no local. Vou escalar para deixar já do tamanho que eu quero. E a próxima etapa aqui é girar. Então vamos girar um pouquinho aqui para dar um efeito de deformação. Agora sim, como vocês podem ver aí, nosso objeto está bem aqui do lado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti